Agora que você entregou sua quest no Dryadon, você vai ver que ele pediu para você buscar o staff dele. Onde que está esse staff? Uma nova pergunta. Como vamos achá-la? Bom, a quest estando em 85%, como podemos ver, o Dryadon diz que o staff foi roubado, furtado, né? E que o nome do ladrão é o Shird. Esse Shird, ele pegou o staff e se mandou. Então o Dryadon pede para a gente achar o Shird e recuperar o staff. Então nós vamos ter que sair de NPC em NPC perguntando para saber mais ou menos onde está o Shird. Vamos fazer isso agora. Nesta parte do spoiler, eu queria muito agradecer ao Dracmon e ao Kikusou, que localizaram muito antes o NPC e me deram dicas também. Foi muito útil, muito obrigado. Este NPC diz que o Shird tem planos. Tinha planos de ir para fazer uma viagem para Iarrael. Viajar para Iarrael e depois sabe-se lá o que. Então, já temos uma pista, Iarrael. Então vamos para o barco, né? Vamos ver o que ocorre agora. Se você ir no barco de Liedel e perguntar pelo Shird, o NPC também vai dizer que ele foi para Iarrael. Logo depois de sair do barco, aqui em Iarrael, encontramos o Sylvester. Perguntamos para ele, né? Ele diz que o Shird foi sequestrado pelas Valkyrias. Então vamos até as Valkyrias. Certo, vamos indo então. Após você pesquisar por aqui, você vai encontrar as Valkyrias. 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 Aqui está a jogada Veja a seta Ela está apontando para uma mesa Você vai clicar com o botão direito do mouse na mesa E vai descer no bueiro Pronto Descemos no bueiro O NPC está aqui Para quem não entendeu o caminho Vou mostrar de novo A seta no mapa Indica onde fica o barco Em Iarrael Pronto A seta agora mostra onde estão as Valkyria Então vocês vão até lá Sobe a escadinha e já está nela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí